Tô sentindo cheirinho de hit Cadu Matisse, vai ter que pedir Vai ter uma dala na minha casa E as novinhas vão jogar Hoje eu tô na maniça pronto pra voltar Mas eu quero colocar Tu quer beber de ente Tu quer fumaça tem Vai com calma neném Porque massagem tem Tu quer remédio tem Tu quer fumaça tem Vai com calma neném Porque massagem tem E eu olhei pra ela e vi que ela tava afim De tatatá De tatarabim De tatatá De tatarabim E eu olhei pra ela e vi que ela tava afim De tatatá De tatarabim De tatatá De tatarabim Chama novinha se balança que eu sei que tu quer Vai Chama novinha Hoje vai ter voada na minha casa E as novinha vão jogar Hoje eu tô da malícia pronto pra moldar Hoje eu quero Colocar o lugar bebê de intento Tu quer fumaça tem Vai com calma neném Porque massagem tem Tu quer remédio tem Tu quer fumaça tem Vai com calma neném Tu quer massagem tem Vai com calma neném Eu olhei pra ela e vi que ela tava afim De tatatá De tatarabim De tatatá De tatatá De tatarabim Olha aqui Eu olhei pra ela e vi que ela tava afim De tatatá De tatarabim De tatatá De tatarabim Chama novinha se balança que eu sei que tu quer Vai Chama De tatatá De tatatá Uh, 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 uh